E aí, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo. Ó as piruzadas ali, ó. Gente, adivinha? Vou pôr ovos de mini cornish pra chocar. E eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe quem são os mini cornish, eu vou mostrar pra vocês, né? E, gente, mas antes, vai lá no Instagram, segue o Instagram, né? Instagram eu posto stories. Tag também o meu TikTok, tá? Que é recanto da Cleo. Muita gente pergunta, qual o nome do seu TikTok? Gente, é o mesmo nome do YouTube, o mesmo nome do Instagram. O link tá aí na descrição. Só clicar no link que já vai ir direto e abrir lá, tá bom? Lá eu tô fazendo live. Não é todos... Eita! Não é todos os dias, né, que eu tô conseguindo abrir live lá. Mas eu faço live lá no TikTok. Barra Instagram também. Então, bora aproveitar, tá bom? Gente, vamos aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu juntei uns ovos de mini cornish. Tem uns dias, né, que eu coloquei eles pra cá, como vocês viram, ó. Os mini cornish tá ali, ó. Olha lá. A galinha aqui. E a galinha aqui. E o que acontece? Eu tô esperando, né? Uma galinha fica choque e tal. E aí, o que aconteceu? Ficou. É. Tá aqui. Ó. Justamente aquela galinha branca que chocou os ovos de pavão no comecinho do final do ano. Lembra? No comecinho, no final do ano. Nossa, meio doido, né? Essa frase. Então, o que que acontece? Eu vou lá pegar o capim pra colocar ali no ninho. E o... O bofo, né, também, pra que fique tudo certinho. Se eu não me engano, tem sete ovos. Ai, começaram a botar. Olha só que show. Começaram a botar. Primeiro ovo da temporada, já, de perus. Então, quem quiser comprar ovos de peru, mande um direct aí, que eu vou ver se eu vou conseguir vender esse ano, viu? Quem também não puder me ajudar aí, ó. Marquem a doutora Deolaine naquele vídeo que eu fiz da Cochamo. Por quê? Porque eu quero chamar a atenção dela, né, também. Óbvio. Eu gosto muito dela. Tô falando isso nas lives, né, pra vocês. Né, que eu quero muito que ela veja essa homenagem que eu fiz pra ela, né. Quem sabe a gente não se torne amigas também, né. Que eu adoro ela. Então, bora lá, gente. Ó. Aqui tá os ombros negros. Eles já tinham que ter ido lá pro viveiro de madeira, só que eu não posso colocar eles ainda por lá. Por quê? Porque tem um pavão verde enorme lá dentro. E então, pra não dar problema, a gente não vai pôr. É, porque vocês sabem, né. O verdão é bapho. Aqui, achei. Tô procurando aqui o bofo e o saco de capim. Então, bora lá. Vamos levar lá, que eu vou forrar bem os ninhos. Né. Pra ficar show. Aí, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir filmar colocando. Ó, ó, ó. Os capim aqui. Eu falei pro Luciano, o dia que a gente limpou, arrumar esses ninhos. Mas é a mesma coisa que falar com um pedaço de madeira. Então, eu já tenho que arrumar esses ninhos aqui pras peruas também botar. Porque elas já começaram. Já tem galinha botando aqui também. A branquinha tá chocada, ó. Ela tá com um ovo aqui que a galinha botou. Aí. Arruma aqui, ó. Bem arrumadinho. Bem forradinho. Uma pena de pavão, gente. Dentro do saco do negócio. É. Só aqui mesmo, né. Pra ter isso. E aí. A gente vai forrar. Aí eu jogo assim, ó. O bofo. Porque aí a galinha fica protegida, ó. E aí quando os pintinhos nascer, não vai piolinho neles. Tá vendo? Então bora lá. Vamos buscar os ovos, né. Deixa eu guardar. Os ninhos hoje eu não vou mexer. Porque eu já já vou trabalhar, né. Então. Não dá tempo de eu mexer nesses ninhos. Mas. Bora lá, ó. Deixa eu ver aqui o que que tem. Gente, eu tava aqui gravando as histórias. Olha esse orlequim que bonitão que ele tá. O Rodolfo vai adorar esse pavão dele, né. Porque. Ficou show. E aqui os futuros papais. Deixa eu gravar aqui pro senso. Ó. Aqui, ó. Aí tá com a leandrinha, com os marrequinhos. E o galo que é o das pernas mesmo, ó. Aí nós tá tentando recuperar ele, ó. Ele já tá levantando. Mas ainda tá difícil. Então vamos ver se vai dar certo. Eu peguei um ovinho aqui hoje. Elas botaram, né. Ela botou, né. Na verdade, que é só uma. Aí eu vou ver se eu consigo aumentar as cornish, né. As mini cornish. Porque a coxamo tem bastante. Agora, né. Porque a coxamo, ó. Como vocês podem ver, tem essa aqui. Ó. Tem aquela lá. Tem o galinho ali. Mas tem uma, duas, três coxamo com a mãe, né. Ó. Não. É. Três coxamo com a mãe. Essa aqui é a mãe. Ó. E mais uma lá na gaiolinha. Com os pavão. Então são quatro coxamo. Fêmea. E três machinhos com o pai. Então. Tá bom, ó. Aqui, ó. Os irmãozinhos, ó. Filho. O branquinho ali é filho. E o pai ali, ó. Tá vendo, ó. Então a gente quer ver se aumenta as mini cornish. Por quê? Porque eu tenho dois mini cornish no quintal também, ó. Ó lá, ó. Correndo lá, ó. Tem que sair parzinho pra ele, né. Pra gente vendê-los, né. Quem quiser comprar depois, entra em contato. Então, bora lá, gente. Eu vou levar de novo o saco lá pra frente. Já vou pegar os ovos. Aqui tem sete da MC, que é a mini cornish. E um de coxamo. Esse de coxamo tá até velhinho, né. Não sei se vai dar certo. Tô pensando em colocar. E eu tava pensando em pôr o de perua também. Mas eu não vou pôr, não. O que vocês acham? Vai ser o bapho, né. Colocar o de perua aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. A MC. Aí é óbvio, né, que a gente tem que colocar a caixa por cima. Como vocês sabem, os meus ninhos aqui têm que colocar a caixa por cima. Porque se não... Dá B.O. Dá B.O. Sabem como que é. Eu vou até olhar aqui dentro do viveiro. Se não tem mais nenhum de coxamo pra cá. Que eu falei que ia pôr mais, né. Escoxamozinha. Deixa eu ver aqui. Se tiver, vai ser interessante colocar também. Eu queria que essa aqui ficasse choca, ó. Ah, não tem, ó. Aqui tem fazão. Ó. Que bonitão, ó. Deixa eu ver. Nada. Tão de greve, hein. Nossa, como voa. Canta. Olha lá. Esse é o canto do fazão, ó. Pra quem não sabia, é esse canto que ele faz. É tipo um barulho de tosse. Meio estranho, né. É bonito, né. É isso. Partiu pra cá. Vamos lá. Não, não sai não. Isso aí. Pera aí, gente. Eu vou pegar aqui. Ele não tá com a asa pequena. Esse aqui ele voa. Aí, ó. Peguei. Eita. Se ele resolve dar um rasante, nós não vemos mais. E ano retrasado, a gente perdeu uns seis desse. Que o viveiro aqui tinha uns buracos. E voou tudo embora. Foi tudo embora. Aí alguém deve ter comido, né. Acho que só uma moça que... Falou pra gente que apareceu lá na mercearia dela. Ela trouxe pra gente. De volta. Uma das fêmeas, né. Mas o restante, tudo sumiu. Ó. Aqui só tem macho, ó. Macho. Se tiver fêmea, é só duas. Que tem que a gente tá deixando engordar bem aqui. Pra soltar pra lá. E os machinhos a gente vai soltar também no quintal. Eu vou deixar todos os cinzas pra enfeitar aqui, né. Embelezar o ambiente. Ó. E aí vai ficar show. Ó. Ó o coxamo. Será que vem, gente? Coxamo? É de galinha nova, ó. Não é da veia, não. E da MC. Ó. Vamos lá, ó. Ó o ninho pra você, ó. Chocar. E vamos tirar isso. E é só ir observando pra ver se vai dar certo esse choco. Ela vai se ajeitando. Aí eu trago a caixa aqui e coloco em cima dela. Pra nenhuma atentada vem quebrar o ovo aqui, né. Porque eu tenho essas atentadas, querendo ou não. Vocês sabem como que é, né. Quem cria galinha sabe que a gente tem galinha atentada por aí. E aqui eu vou falar pro Luciano a tarde arrumar. Pra as pirulas começar a botar. Então vamos. É, é isso aí. Vamos lá guardar esse ovo. Que esse ovo é de agora. Hum, cheiro de peixe frito. Quem será que tá fritando peixe, hein? Gostoso. Eu amo peixe, gente. Deixa aqui. Vou pegar a caixa. Eu gosto de usar a caixa rosa, porque a rosa não esquenta tanto quanto a preta, né. Então eu vou colocar aqui. A caixa rosa lá. Vamos lá. Porque vocês sabem, né. As galinhas são atentadas. Eu ia ligar a chocadeira. Ia. Só que a gente tá muito apertado de conta. Por causa do viveiro aqui. Então eu resolvi pôr na galinha mesmo. Esperar a galinha pra choca. Pra não dar problema. Aí eu tampo aqui. E aí. Prontinho. Aí a gente põe um tijolo em cima. Ó. Bem aqui no canto. E acabou. Ó. Ela já comeu hoje. Amanhã ela não come. Só vai comer no domingo. Porque amanhã é sábado. Né. Tecnicamente hoje que eu vou jogar esse vídeo. Ah, eu vou jogar na sexta. Que é hoje mesmo. Pega esse negócio de frescura, não. De sábado. Esse negócio. Joga quando dá. Não é verdade? É isso. Então. Vamos torcer, né? Pô. Pra nascer. Os batatinhas. Porque. Gente. Eles parecem umas batatinhas. Deixa eu fechar o portão aqui. Que eu não fechei. O portão aqui. Ó. Bem fechado. Ó como que eles parecem. São as batatinhas. Tá vendo? Um perdozinho de gigante. Eles são. Uns batatinhas. Ó o peru. Ele ainda não tá fazendo glu, glu, glu. Aí tá grandão já. Tá bem bonitão. É, mas ela é terrível. Gente, esse galo ficou muito lindo. O que vocês acharam dele? Eu vou ficar com ele. Eu sempre quis ter um galo dessa cor assim. Preto. Com prata assim. Sabe? Tipo dourado. Agora eu tenho. Tem essa galinha aqui também. Que eu vou ficar. Essas aqui eu vou ficar também. Só esse franguinho também. Eu tô pensando em ficar. Aquele índio gigante. Se é que é um frango, né? Porque a maioria é tudo frango. E elas enganam a gente. Ó. E a veiga. Oi veiga. Ó essa que bonita também. É cinza. Acho show. Gente, eu adoro soltar os pavões. Porque olha como que eles ficam bonitos. De pena quando a gente solta. No viveiro. Por mais que a gente crie no viveiro que tem que ser criado, né? Eles ficam com a cauda quebrada. Eles ficam com as penas do rabo tudo quebrada, né? Mas depois que você solta, eles começam a se ajeitar. Olha que lindo que fica. Assim, dá pra perceber, né? A diferença deles com a pavó adulta. Porque olha lá. Aquela que tem a ponta da asa branca é uma adulta. E a da frente é uma filhotinha de seis meses. Então, vocês conseguem perceber no porte que a adulta é mais colorida. O tupete da adulta é cheio, ó. Porque quando é novinho, apanha. Querendo ou não, é a realidade, né? Quando eles são bem novinhos, as mais velhas bicam, arrancam o tupete. Então, pra mostrar quem é que manda, né? Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês onde tá o verdão. Vamos ver. Eu não mostrei, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Ó o verdão. Tá vendo aí, ó? Tá nascendo as penas de novo, graças a Deus. Eu não sei o que aconteceu com o meu celular, parou de gravar. Mas, ó. Aqui. Ó como que ele tá bonitão. Aí tá nascendo, ó. Ó, as penas de novo, graças a Deus. Tá ficando bem esmeralda, ó. O André falou pra mim que com dois anos ele vai ficar bem bonito. Ele já tem dois anos, só que ele tá arregaçado, ó. E aquela ali é uma filhinha da Helena, ó. Ó, gente. Todo dia eu lavo esse pote, todo dia eles sujam. Ó. A filhinha da Helena ali. Um arlequim. E outro pavão arlequim também. Só que não é manchado, né? Muita gente fala, ai, pavão arlequim tem que ser manchado. Não tecnicamente, gente. Pavão arlequim é o que tem o sangue de branco, né? Ó, manchinha na ponta da asa. Mostra que ele é arlequim. Ó, verdão, verdão. Aí, aqui ele tá se dando bem, né? Porque, gente, ele passava o pescoço pela cerca, ele quebrou todas as penas. Vocês estão vendo, ó? Aí, agora eu vou ter que comprar tela para pinteiro, que não dê pra ele passar o pescoço. E amarrar, né? A tela num jeito que fique certinho, pra eu voltar ele lá no viveiro. Por que que acontece? Eu tenho que colocar os ombros negros pra cá, ó. Pra desocupar as gaiolas. Esses daqui eu tô até pensando já em soltar ali também. Pra depois colocar os ombros negros pra cá. Mas vamos ver. Indo o Luciano vai por água aqui, porque eu tô sem tempo agora. Pra tratar, né? Quando eu faço live, eu faço live tratando deles tudo aqui, né? Mas como eu não tô boa, eu tô gripada. É o Luciano que tava mexendo aqui hoje. É isso, gente, ó. Esse é o vídeo de hoje. Vem cá, vem. Vem dar tchau. Vem. Vem dar tchau. Vem. Tchau, pô. Fala.